Ostrela Oase Caraca cadê o que? está lá no carro... mesa deus tá tudo bem? dá um abraço aqui ó senta aqui senta aqui, senta aqui, você não tá, você não tá tão firme não, hein, o que que tá acontecendo, não sei o que que eu tava fazendo ali agora, o que aconteceu, trocando de roupa, é, e aí, pensa bem, você já tá tendo fraqueza, né.